Não é porque ele está... Não é, é editação. Tá bom, tá bom. Nada de casamento civil que ele se encontrou com Tiago de Sousa Lima Mouros e Sinara Magalhães Pinto Bonói, Quintão Moura, que precisa. Aos 27 dias de novembro de 2019, na chancelaria do consulado-geral do Brasil, em Lisboa, Portugal, às 15 horas, a companhia das testemunas de Ciro Pereira da Silva, Porto Carreiro, brasileiro, e Paula Adulia Fogaça, Porto Carreiro, brasileira, reconhecida e identificada com os próprios Pérez de Mim, mora da Soutra da Hora, oficial de registro civil em Lisboa, comparecer em cerimônia pública para a realização do ato do casamento civil que entre se encontrata de um lado, Tiago de Sousa Lima Mouros, natural de Belo Horizonte, Brasil, nascido a 25 de janeiro de 1983, residente e do auxiliado nesta jurisdição consular, de cuja capacidade jurídica do pé, solteiro, filho de Geneir Aguilar Gomes, nascida a 23 de outubro de 1948, natural de Bandeira, Minas Gerais, Brasil, Diana Rita de Sousa Lima Mouros, nascida a 23 de maio de 1955, natural de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, e de outra parte, Sinara Magalhães de Pinto, Bodó e Quintana, natural de Belo Horizonte, Brasil, nascida a 18 de junho de 1975, residente e domiciliada nesta jurisdição consular, de cuja capacidade jurídica do pé, solteira, filha de Eustáquio de Bodó e Quintana, nascida a 16 de janeiro de 1945, natural de Marquíria, Marquíria, Minas Gerais, Brasil, e de Eliane Mery Magalhães de Pinto, Bodó e Quintana, nascida a 7 de agosto de 1949, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, os contraintes foram habilitados para o matrimônio conforme o curso do certificado de habilitação expedito em 18 de junho de 2019. Apresentaram o pedido de expedição e a publicação do edital de proclamas exibidos documentos exigidos pelo artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, que figuram todos no respectivo processo. O edital de proclamas foi expedido e afinsado em lugar visível desta chancelaria no dia 18 de junho de 2019. E esta cerimônia, o beijo no peixe e a querida que hoje se realizasse, foi dada ao conhecimento geral em um dos afinsado nesta chancelaria. O beijo contraente foi declarado que adotarão o regime de comunhão parcial, que Sinara Magalhães de Pinto, Bodó e Quintana, após o matrimônio conservará o nome de Sinara Magalhães de Pinto, Bodó e Quintana, e que Tiago de Souza Lima Gomes, após o matrimônio conservará o nome de Tiago de Souza Lima Gomes. O senhor Tiago de Souza Lima Gomes, é de sua livre, espontânea vontade, receber do seu marido, o senhor Tiago de Souza Lima Gomes, e que o senhor tem presente? Sim. Qualquer dos presentes conhece algum motivo que constitui impedimento ao casamento que contrai de Tiago de Souza Lima Gomes, e Sinara Magalhães de Pinto, Bodó e Quintana, solenemente em queridos, ligo a exalto em cada um, por sua vez, se recebe o outro matrimônio. Por sua livre, espontânea vontade, também ligo a exalto, sem qualquer excitação, responder o outro esquecido. Queridos presentes, se alguém conhecia algum impedimento, leitava a realização do matrimônio, nada foi respondido então, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, depois de ser verde por marido e mulher, eu em nome da vida os declararam casados meus parabéns 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 pronto enfim casados a gente não tem essa diante da vontade expressa pela descontraência, curada e desistência de qualquer impedimento e no uso do que faculta o artigo 18 da lei da introdução ao pódio civil foram declarados em nome da lei casados por WCST que vai ser dado por mim pela vice-consulta, pelos doentes e pelas testemunhas a todo o ato presente que vai ser dicirito que vai ser Amém. 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 Amém.